Saiu um artigo novo aí recentemente, agora no final de novembro de 2020, indicando que é possível que o Sahelantropos Tchabensis não esteja relacionado à nossa história, à evolução humana. Vamos dar uma olhada nisso aí juntos. Então, gente, um artigo novo saiu aí no final de novembro de 2020, publicado na Journal of Human Revolution, e os autores aí estão sugerindo que o Sahelantropos Tchabensis, que seria aquele fóssil confuso ali, datado em cerca de sete milhões de anos, não estaria relacionado àquela linhagem que descende do nosso ancestral comum com os chimpanzés. Vamos dar uma olhada nesse artigo juntos, mas antes a gente vai dar uma lembrada aí, uma refrescada na cabeça sobre quem é o Sahelantropos Tchabensis e a sua importância e ponto de vista evolutivo para a nossa espécie. Bom, gente, então mais um vídeo nosso aí. Hoje nós vamos falar sobre um estudo aí que apareceu, que está contestando o bipedismo ou o bipedalismo do Sahelantropos Tchabensis, que seria aí o nosso fóssil hoje mais antigo relacionado à evolução humana. Então, esse artigo está aí contestando essa característica do bipedalismo ou do bipedismo e contestando esse fóssil como sendo do grupo dos hominídeos ou dos hominíneos que fazem parte da nossa evolução, a evolução humana. Bom, gente, então o Sahelantropos Tchabensis, que é visto aí como a mais antiga espécie relacionada à evolução humana, ou seja, à nossa origem. Infelizmente, existem poucos registros fósseis do Sahelantropos Tchabensis. Existe um indivíduo só e são várias peças anatômicas desse indivíduo. E poucos indivíduos fossilizados que são contemporâneos a ele, o que torna difícil a gente ter um cenário mais preciso a respeito da nossa origem. Então, os primeiros estudos anatômicos que foram feitos com o Sahelantropos Tchabensis, eles indicam que o animal era bíperi. Quando você olha para o crânio dele, que é a região da frente, com os dentes, aqui ele tem um amassado no processo de fossilização, visão lateral, visões laterais, a visão de cima, a visão que traz o crânio, a região cipital, e a parte de baixo aqui. Então, aqui você tem a base do crânio, e no centro da base do crânio existe um orifício chamado forame magno, que quando está localizado no centro da base do crânio, indica que o animal era bípede. Eu tenho aqui uma réplica do crânio do Sahelantropos Tchabensis, bastante precisa, bem feitinha, quem fez foi o Roger Correia, que trabalha com evolução, divulgação de evolução humana, então ele tem os moldes certinhos, feitos em tamanho real, então ele fez isso aqui para mim. Então, aqui embaixo está o centro da base do crânio, onde fica encaixada a coluna, então o animal seria um bípede. A princípio, nesses primeiros estudos, então se sugeriu isto. O fóssil do Sahelantropos Tchabensis foi descoberto na região do deserto de Djurab, no Shad, que é uma região chamada de Sahel, e foi feita essa descoberta pela equipe do Michael Brunet, ali entre 2001 e 2002, onde eles encontraram a princípio o crânio e alguns fragmentos de dentes e da mandíbula. Posteriormente, só em 2009, se encontrou um fóssil de uma distância de um metro do Sahelantropos Tchabensis, um fóssil de um fêmur parcialmente preservado, o fêmur esquerdo. Então, o nome de Sahelantropos vem de Sahel, e Tchabensis vem de Tchad, mas o povo local, os nativos, chamam de Toulmai, que significa esperança de vida. Tanto é que, se você for buscar o registro do fóssil, vai estar lá escrito TM, em homenagem a Toulmai. Então, TM-266 é o nome do registro, é o RG da descoberta, desse registro fóssil descoberto. Então, as primeiras análises indicaram que ele era um bípede. Quando analisaram aqui o crânio, o volume interno que existia aqui dentro, que existia aqui para abrigar o cérebro, calcularam em centímetros cúbicos, então, ficam entre 320 e 380 centímetros cúbicos, que é algo bem parecido com o crânio de bonobos e chimpanzés. Então, aqui tem uma réplica de um crânio de um bonobo. Se a gente colocar aqui próximo, como o do saelantropos, então, eles têm ali esse volume de trás, aqui, bem próximo. São volumes bem próximos e muito pequenos quando comparados com a da nossa espécie, que é de 1.350 centímetros cúbicos. Então, no longo da evolução, o nosso crânio, nossa estrutura óssea foi aumentando, e o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro também. E isso caracterizou a nossa espécie em termos de capacidade cognitiva, de forma geral. Bom, então, logo após a descoberta do saelantropos, fizeram esses estudos que determinaram que ele era bípede, etc. E alguns pesquisadores começaram a contestar, dizer que o simples fato de você identificar o centro da base do crânio, onde encaixa o forame, não seria um indicativo de que o animal seria um bípede. Então, essa contestação existe desde a descoberta do saelantropos chadensis, e como ele carrega características primitivas e características derivadas, ou seja, características antigas e novas, então, se esperava, ou se espera ainda, de que ele seja a primeira espécie que descende do nosso ancestral comum com os chimpanzés, que está redatado ali por volta de 7.2, 6.8 milhões de anos para o saelantropos, e o ancestral comum estaria por volta de 8, 9 milhões de anos atrás, que é o que se chama de CHLCA, Chimpanzi Human Last Common Ancestor. O último ancestral comum entre humanos e chimpanzés seria a espécie que antecede o saelantropos chadensis. A discussão é, será que o saelantropos chadensis é uma espécie que surgiu deste ancestral comum entre humanos e chimpanzés? Essa é uma discussão. E esse artigo que a gente vai analisar aqui hoje, ele vai discutir se de fato o saelantropos era bípede, e se de fato ele era um hominídeo. Então essa é uma discussão que está anterior ainda. Se ele for de fato um hominídeo, será que ele é descendente desse ancestral comum? Faltam os fósseis. Então é uma questão de aguardar, de pesquisar e de procurar os locais onde tem fósseis. Então aqui tem uma imagem de como possivelmente, como provavelmente seria a face do nosso saelantropos chadensis. Uma arte que está tentando reproduzir, de acordo com os estudos anatômicos, como possivelmente seria a face do saelantropos chadensis. Então, tudo que a gente conhece a respeito do saelantropos chadensis está nessa imagem aí que vocês estão vendo. O crânio, o fêmur parcialmente preservado, alguns fragmentos da mandíbula e tudo de dentes. Então o que existe de saelantropos no mundo hoje é isso aqui que vocês estão vendo nessa imagem. É um fêmur parcialmente preservado, só tem essa porção do meio do osso. As extremidades aqui a gente não tem. A gente só tem a diáfise. As epífises, que são as extremidades, a gente não tem. O fêmur só foi encontrado depois, em 2009, a cerca de um metro de distância de onde foi encontrado o crânio e os fragmentos da mandíbula. E aí pressupõe-se que esse fóssil, esse fêmur, seja do indivíduo do crânio, seja exatamente do mesmo indivíduo. E essa é uma afirmação que vai ser testada por esse artigo que a gente vai ver daqui a pouco. E ele de fato confirma que este fêmur é um fêmur de um primata. Esse osso foi encontrado sim, então, nessa extremidade distal aqui, que são as extremidades do osso, que são as partes mais importantes, inclusive, para a gente determinar se ele é de fato um bípede ou não e para a gente saber se ele de fato é um hominídeo relacionado à nossa espécie. Então, falta aí a cabeça do fêmur. A cabeça do fêmur, para quem ligou um fêmur, ele tem mais ou menos esse formato. A cabeça encaixa na nossa pelve e tem uma angulação que é característica de bípedes. Então, faltou justamente essa porção aí do fêmur para a gente ter uma ideia se ele é relacionado à nossa espécie. Então, fica difícil você ter uma comparação bastante precisa sobre esse fêmur se faltam fragmentos, partes importantes dele. Então, foi por isso que durante muito tempo não houve uma publicação a respeito desse fêmur, que foi descoberto em 2009, só agora a gente tem um artigo discutindo ele com mais profundidade. Por quê? Porque os pesquisadores não querem arriscar fazer uma caracterização de um osso em que faltam as partes talvez mais importantes dele e que vai ser determinante para saber se o dono desse osso era ou não relacionado à nossa linhagem. Então, existe essa precaução muito grande que fez com que muitos pesquisadores tivessem um pouco de receio de estudar este osso. E aqui do lado a gente tem aqui uma imagem de um artigo que foi feito pelo próprio Brunet em 2005, escrevendo um pouco do Tsarhelantropos tiadensis. Então, próxima imagem. Então, aqui a gente tem uma filogenia com os principais, não todos, mas os principais fósseis relacionados à nossa trajetória evolutiva e o Tsarhelantropos está aqui. Então, a localização do Tsarhelantropos tiadensis sugere que ele está em uma posição, na primeira posição após a separação da linhagem, que vai dar origem aos Tsintuazés e aqui tudo isso aqui, e a nossa espécie é uma ali no meio, no caso a única que está viva hoje. Então, o Tsarhelantropos seria essa linha de frente, se de fato ele for um hominídeo, bípede, com todas essas características que foram sugeridas a ele, de acordo com os primeiros estudos anatômicos. Então, ele estaria aqui mais próximo, e as primeiras linhagens mais próximas dele seriam o Horrorin-Tungenensis. O Horrorin-Tungenensis não está representado aqui, ele estaria mais ou menos aqui, e depois o grupo dos Argiptecos, que aqui está sendo representado pelos Argiptecos ramidos, mas existe um Argiptecos mais antigo, que era o Argiptecos cadaba, que seria mais próximo do Tsarhelantropos chadensis. Faltam fósseis aí também, principalmente do Horrorin, para a gente ter uma melhor caracterização dele. Então, o Horrorin-Tungenensis e Tsarhelantropos chadensis, e fósseis anteriores ao Tsarhelantropos, são importantes, precisam ser encontrados para a gente entender melhor o cenário que existia durante a origem da linhagem que vai culminar na nossa espécie, dentre tantas outras. Então, em algum momento aqui, entre 8 e 7 milhões de anos, existiu esse ancestral comum entre humanos e chimpanzés, aquele chimpanzee, human, less common ancestor. Então, ele estaria mais ou menos aqui. Então, alguma coisa aconteceu aqui, ou talvez, que aqui é o final do Mioceno, ou, posteriormente, no começo do Plioceno, estaria aí a origem dos Tsarhelantropos. Alguns pesquisadores ainda chutaram, na década de 90, que essa origem aqui, da nossa trajetória evolutiva, estaria entre 17, 15 milhões de anos. Mas aí, depois, lá para a década de 2000, caiu para 13, e agora caiu para 9, talvez 8, entre 8 e 10 milhões de anos. Provavelmente, em 9 milhões de anos, estaria aí o nosso ancestral comum com os chimpanzés. Então, aqui estaria o Tsarhelantropos, estaria o Horrorin, depois, e depois os Ardipteros. O Horrorin não está aqui, mas o fóssil dele está representado aqui no B. Bom, então, falta essa parte aqui no Tsarhelantropos, que aqui a gente encontra no Horrorin. Então, essa aqui é a cabeça do fêmur, aqui é o colo, e aqui é a curvatura. Esse fóssil aqui é de um... Esse fóssil, não, esse osso aqui é de um chimpanzé, esse aqui é do Horrorin. C e D são de Parantropos robustos, e F é de Parantropos boicei, que são grupos de primatas chamados de Australoptecínios robustos, porque eles tinham uma estrutura óssea bastante tensa, pesada. E aí tinha também os Australoptecínios graças, como, por exemplo, os Australoptecus afarensis, anamens africanos. E aqui, em E, o que está sendo representado é um Australoptecus afarensis, que é a Luce, que é esse crâniozinho aqui, lembra da Luce? Mais ou menos 4 milhões de anos, então, a Luce, que inclusive o nome vem de Lucy in the Sky is Diamond, na música do Beatles. Em G, a gente tem um fóssil do gênero homem, que não foi identificado nesse estudo, aqui do Richard Mould, e do Jungers, que são autores conhecidos nesse meio. E em H, aqui, a gente tem a nossa espécie, o Homo sapiens. Então, aqui a gente tem um conjunto, um conjunto das espécies e como elas são relacionadas. A gente sabe que a evolução humana, e a evolução de forma geral, darwiniana, ela é considerada um fato científico, dentro da universidade, ninguém mais duvida de que a evolução ocorre, só em rede social, em grupos de criacionistas, que existe esse tipo de picuinha, mas dentro do ambiente acadêmico, que produz conhecimento científico, ninguém fica contestando se a teoria da evolução é verdadeira ou não. A gente já tem mais de 400 mil artigos desde a época de Darwin, justificando a evolução como um fato. O que é hipotético são alguns relacionamentos evolutivos dos fósseis, porque quando você encontra novos fósseis, vêm novas evidências, novos dados, e aí quando você roda a filogenia, a organização pode ir modificando, mas sempre se modifica em função das novas evidências. A conclusão sempre vai vir depois e nunca antes, como fazem os criacionistas. Então, nesse ponto aí, está os hipotéticos relacionamentos da nossa espécie. E o que falta, principalmente aqui no começo, como vocês estão vendo, o buraco que existe são os fósseis. Faltam fósseis aí para a gente entender melhor a trajetória da nossa própria espécie e conhecer a nós mesmos. Então, aqui tem uma reconstrução do Cylantropos chadenses, que foi feita também em 2005 pelo Brunet. Então, ele usou ali um modelo de reconstrução detalhada do Cylantropos chadenses, que corrigiu as distorções que foram causadas pelo processo de fossilização. Então, quando você olha aí, não tem aquele amassado aqui no canto que tem o fóssil original, o processo de amassamento durante o processo de fossilização. Então, a tomografia computadorizada de alta resolução que foi usada aí, ela corrigiu esses erros, ela manteve ainda assim as fissuras, manteve aí o complexo neurobase cranial, a morfologia, tudo direitinho, e a reconstrução indicou que seria um hominídeo, de fato, e que não estaria relacionado às outras espécies de primatas. Por ele ter uma característica bípede, então, ele já havia se separado dos outros primatas ali, de grande porte da África, sugerindo, então, que ele já estava, já faz parte da linhagem que deu origem à espécie humana. Então, aí está a reconstrução dele, do crânio feito, aqui o forame magno, dá para ver com mais evidente, e aqui a comparação com outros fósseis. Ele está aqui, aqui tem um, isso aqui eu acho que é um Ossalopithecus afarensi, e isso aqui é a nossa espécie, o Homo sapiens. E aí vem o nosso artigo, de fato, que interessa para nós, que foi publicado recentemente na Journal of Human Evolution, é um artigo chamado Nature and Relationships of Saelanthropus chadensis, vai trazer evidências aí, eu tentar argumentar a partir das evidências, que o Saelanthropus chadensis não era um bípede, nem era um hominídeo, mas sim um outro primata ancestral ainda desconhecido. Então, o trabalho se focou em cima exatamente do fêmur, parcialmente preservado, não tem as extremidades, elas foram construídas aqui, de acordo com as evidências ou com indícios que os pesquisadores encontraram, e vão sugerir que ele não era um bípede, eles eram de uma criatura simiesca, parecido com um gorila, que andava com os quatro membros no chão, com o nodo pedalia, com o nó dos dedos se encostando no chão, e argumentando que as características que o Brunet colocou lá atrás não conseguem sustentar um caráter bípede dos Saelanthropus chadensis. Na primeira fase desse estudo, eles justificaram, olharam o oce, compararam com outros possíveis mamíferos que existiam ali na região, e para ver se esse fóssil desse fêmur era de fato de um primata, e comparando, eles realmente chegaram à conclusão de que é de um primata. Então, apesar da diferença entre o Brunet e esse artigo, ambos concordam que o fóssil que está sendo observado ali é de um primata. E, na segunda etapa do artigo, eles vão escrever que existem muitas diferenças entre esse fêmur dos Saelanthropus chadensis quando comparado com o fêmur do Orrorinthogenensis, que foi encontrado no Quênia, e que são consistentes com a ideia de uma distinção grande o suficiente para serem consideradas espécies diferentes. Então, os resultados de uma análise funcional, se você for lá no artigo científico, vai estar lá um subtópico escrito análise funcional, que sugere que essa diáfise, que é essa porção aqui, a única porção que tem do fêmur, do Saelanthropus chadensis, pertence a um indivíduo que não era habitualmente bípede, o que deve ser considerado isso quando for se construir uma filogenia humana daqui para frente. Então, considerar que ele não era um bípede. Então, o artigo diz aí, ele é bastante técnico, fala da morfologia da superfície posterior da diáfise, do fêmur, que é diferente entre o Orrorin, que tem uma crista saliente, quando comparado com o do Saelanthropus. E aí, nessa parte em inglês, ele está dizendo, dado o contexto comparativo mais amplo da morfologia do Saelanthropus chadensis, TM-266, não há nenhuma evidência convincente de que ele pertence a um bípede habitual, algo que fortaleceria o caso de Saelanthropus chadensis se fosse um hominídeo. De fato, as diferenças de forma entre o fêmur do Saelanthropus chadensis e do Orrorinthogenensis sugerem modos de locomoção sugerem que os modos de locomoção eram distintos. Então, sugere essa diferença no processo, no modo de se locomover. Aí, a gente tem duas imagens desse artigo que são bastante importantes. Essa primeira aqui, agrupa os fósseis de acordo com as características em comum, que são chamadas de morfo espaço. e quando colocaram o Saelanthropus chadensis, o TM266, ele caiu aqui em um pan, que é um grupo dos chimpanzés, muito próximo dos gorilas. Então, talvez, de acordo com essas projeções feitas nesse estudo, ele cairia próximo de um gorila ou de um chimpanzé. e nessa outra imagem aqui, o 266, o TM266, fizeram um corte transversal, é quando você pega um moço, corta e olha ele por dentro. E aí, quando comparado com um humano, com um chimpanzé, um gorila e um urangotão, a semelhança maior é com os chimpanzés. Então, ele seria um grupo próximo, talvez, de chimpanzés? Talvez sim. Então, essa contestação do Sahelantropos como sendo da linhagem relacionada à nossa espécie já é questionada desde 2008 pelo próprio Richard Munt e o Jungers, que vão sugerir que a melhor estratégia nesse momento é encontrar novos fósseis para resolver esse mistério de quem é ou onde está localizado o Sahelantropos chadenses. Então, os autores do artigo lamentam que as informações que são fornecidas por esse fêmur são limitadas, limitadas a esse eixo da diáfise, que, se não fosse por isso, talvez tivesse uma análise funcional com dados mais precisos que poderiam resolver logo essa questão, tirar as dúvidas logo de uma vez. Então, uma estratégia, talvez, uma forma de tentar conciliar, tentar entender o que está acontecendo, é que talvez o Sahelantropos chadenses seja hominídeo, de fato, ligado à linhagem que deu origem à nossa espécie, mas que passou por um processo de redução dos dentes, como, por exemplo, os caninos, que são as presas, mas ainda não tem adaptações femorais direcionadas para o bipedismo terrestre, que são as mesmas que a gente vê no Astralopithecus afarensis, no goentongenensis. O Astralopithecus afarensis já está mais para frente, já tem característica mais bípede, bem definida. Então, os autores concluem que, se houver evidências convincentes de que o Sahelantropos chadenses é um hominídeo, de fato, da linhagem humana, então eles sugerem que a característica de bipedismo não seja mais um pré-requisito ou uma referência para a inclusão de um fóssil dentro do grupo dos hominídeos, porque aí eles estão dizendo se vocês vão usar o Sahelantropos como, de fato, relacionado à espécie humana, à linhagem humana, relacionada à nossa evolução, então ele vocês vão ter que lidar com o fato de que ele não é bípede, então vocês não podem mais usar como referência, não vão poder mais usar, então como é que vai ficar, como é que vai resolver isso? Então, considerando aí o que se aprendeu a respeito desses fósseis, desses grandes hominídeos ou desses grandes símios existentes e é provável que durante ali no final do mioceno, começo do plioceno, houve uma grande radiação adaptativa de uma série de grupos de hominídeos africanos que incluem taxons, que incluem grupos que não são nem do grupo dos chimpanzés nem do nosso grupo, então é possível que exista um grupo de primatas de grande porte do grupo da família hominíde, mas que não é nem chimpanzé e nem relacionado à nossa espécie, seja uma terceira via, um terceiro grupo que ainda a gente não conseguiu enxergar, então pode ser que esse seja o caso, pode ser que aí o sarilantropo se encaixaria nele, se esse for o caso, qualquer um desses grupos instintos provavelmente eles incluem novas morfologias ou novos conjuntos de morfologias primitivas e com características derivadas que a gente encontra no sarilantropo xadenses e que vai sugerir que esse terceiro grupo intermediário a gente ainda não encontrou e que não tem nenhuma relação com a nossa trajetória evolutiva nem com a de chimpanzés, então pode ser um terceiro grupo. Bom, ainda que se confirme que o sarilantropo xadenses talvez não seja um hominídeo, isso não tira importância dele no sentido de que nós temos vários grupos de hominídeos que têm uma diversidade taxonômica muito grande e que conviveram durante um bom tempo e por aproximadamente 4 milhões de anos eles coexistiram e isso é bastante enriquecedor para a gente ver qual era a diversidade de primatos que existiam na África naquela época e talvez anteriores a ele, ali próximo ao período dos sarilantropos e antes dele, 7, 8, 9 milhões de anos, que são os fósseis que estão precisando. que a gente está precisando. Só para terminar, eu particularmente, a minha visão pessoal é de que essa discussão ainda não acabou. Eu acho que se a gente tem um crânio como o do sarilantropo xadenses que tem esse orifício aqui no meio, o forame magna, indicando uma característica bipedal, mas a gente tem também fósseis como, por exemplo, do fêmur, que ainda que seja só parcial, indica aí uma característica duvidosa, é de se esperar que isso aconteça em algum momento. E isso acontece justamente ali no tempo, em cima da fronteira de separação entre a linhagem que dá origem aos seres humanos e a que dá origem aos chimpanzés. Então é de se esperar que quanto mais próximo a gente chegue nessa bifurcação, dessa bifurcação onde as duas linhagens surgiram, fica mais difícil mesmo de você diferenciar uma da outra. Então é esperado esse tipo de confusão. Isso acontece recentemente, quando a gente compara geneticamente, que no caso aí a gente tem o DNA, quando a gente compara a nossa espécie, homo sapiens, com um dos neandertais. Então quanto mais antigos os neandertais, e você vai comparando com a nossa espécie, o DNA vai mostrando uma semelhança cada vez maior. Por quê? Porque eles descendem de um ancestral em comum, seja o Heidelbergensis ou o Homo antecessor. Independente disso, quanto mais a gente volta no tempo, mais próximo fica. Tanto é que alguns pesquisadores sugerem que o neandertal seria da espécie Homo sapiens, o que aparentemente, segundo as evidências científicas, não é o caso. Mas algumas pessoas acabam sugerindo isso. Por quê? Porque a proximidade é muito grande a tal ponto que a gente tem até casos de hibridismo, como a gente viu aí. Então quanto mais a gente volta no tempo, mais próximo eles vão ficando, porque por causa do ancestral em comum, mais parecidos eles vão ficando, no caso da nossa espécie com os neandertais, no caso do DNA, e no caso dos saio-lanthropos chadenses com o grupo dos chimpanzés, é esperado que essa semelhança fique cada vez maior, quanto mais para trás no tempo a gente vai voltando. Basicamente isso. Bom, gente, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Bastante informação, bem pesada. Bom, ainda assim espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, não se esquece de curtir o vídeo. Se puder, visita o nosso blog que ele é atualizado todos os dias. Bom, compartilha aí com a galera, ajuda aí na divulgação de ciência no nosso país. Beleza? Então um grande abraço a todos e até mais. Até o próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.